A Polícia Militar do Estado do Ceará, aqui no município do Ipú, e a GCM, a Guarda Civil Municipal, fizeram essa barreira de contenção, uma barreira improvisada, aqui no acesso que leva à bica do Ipú. Como vocês podem observar, o acesso está proibido em virtude do novo coronavírus. A Polícia Militar e GCM do Ipú, na prevenção do Covid-19. Pedimos a sua colaboração. Fique em casa. O acesso à bica está proibido.